Vem! Chicano, sagrado, semelho, obrigado! O canal dos paredões Tempo e me proíbe Passir a mídia E pensa em você E como desiste Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais ainda Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece da vida alguém Virou uma alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento odiar Mas eu quero ver Dizem que a mar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero um álcool pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra lhe querer E me machucar E me machucar Oh, paixão! Ao vivo Recado do show! Um pouco do nordeste O canal dos paredões Eu tive um amor Amor tão bonito Naqueles que matam Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho O único que amou Hoje sou tão só Um pouco do nordeste Um pouco do nordeste Se quiser Quando um resolver me amar Será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei Já lhe abri meu coração Você me fez solução Com aquele olhar De quem não quer De quem não viu O meu pensamento é ser de você E merecer teus olhos lindos em mim Por amanhã É que é tudo o jogo Quero ser seu bem E não sou ninguém Sou um sentimento Na contra mal Eu sou teu pai Menino, eu sou teu pai Eita Pacheco Pacheco rio Um pouco do nordeste O canal dos paredões Ao te ver Pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa Uma coisa tomou conta Do meu coração Com esse olhar Neigo De menina Me fez nascer no peito Dessa paixão E agora Não me ouvirei Pensando em você Lembrando Teus olhos bonitos Feitos dos meus Que vontade louca Que eu tenho Que terá comigo Calar tua boca Unida Com um beijo meu Princesa A deusa da minha Ternura da minha Alegria Nos meus sonhos Quero te ver Davi Princesa A musa Do meu Pensamento Enfrento A chula Mal vendo Pra poder Um bobo Te ver Ei O nome dele é Pica-Pau Um pouco do Nordeste O canal dos Paredores Demorei muito Pra te encontrar Agora quero só você Meu editor especial de ser Fico logo com você Me abraço Me abraço Sinto Cor Mas que não sei dizer Só sinto com você Meus pensamentos Vou lá Me encontrar Teu Será que é sonho meu Tá mais cansado De me preocupar Todas vezes eu não sei E tantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero fundo na emoção Vem ser teu coração Solta comigo alto Todo mundo vê Eu quero só você Só você Eu quero só você Vem Eita coisa boa É mulher Cachaça e chica no secrado Se arrependimento matasse Há quanto tempo eu teria morrido A vida que eu erro agora É sofrimento Parece que assim Vem a saudade me abraça A sorinão A noite me avabora Eu estou atoelhando Tocar sem demora A cruz que carrega é pesada Como eu sinto Meu coração chora Amém Um pouco do Nordeste O canal dos paredores Ai meu Deus do céu Que foi que eu fiz A tesca foi embora Eu vivo tão infeliz Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho Tá livre no sol A meceira que eu fiz Foi largar você Ao meu lado só resta A solidão Como fui magoar O meu grande amor Como pude esquecer O amor que me deu Livana Oh, Livana Há menor Errar é humano Foi eu quem errei Ai meu Deus Mas a pedra foi feita Pra quem sabe dar Obrigado pelo carinho Mas tenho a certeza Que no regresso O meu grande amor Vai me perdoar Vou voltar pra tudo Que era meu A cruzar um portão Sei que vou chorar L'amor L'amor Que bom é ver você Meu amor L'amor Que bom é ver você Perto de mim L'amor Que bom é ver você Amém Um pouco do Nordeste, o canal dos paredores Se ainda restasse um pouquinho do céu Da festa que foi, nossa lua de mel Se ainda restasse um pouquinho do amor Que uniu nossas vidas com tanto calor Com tanta ternura, com tanta paixão Eu sei que não sou o teu grande rei Rainha não és, mas o meu coração Mas vira mídia O fundo de fundo caiu, terminou Peçamos aplausos, fizemos um show O amor foi bonito enquanto durou Verdade, verdade, verdade E agora cada um vai pro seu lado O amor já terminou Tá tudo acabado E agora cada um vai pro seu lado O amor já terminou Tá tudo acabado E agora cada um vai pro seu lado O do Nordeste O canal dos paredores Siga Meu caminho você tem aonde ir Você tem outra cama onde dormir Não precisa ser atriz dessa maneira Rasgo Rasgo Esse meu peito e jogou fora o coração Não vou ficar tentando essa explicação Pra quem tem outro e cometeu tanta veceira Você não sabe amar Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o teu costume De brincar com o meu coração Eu te daria um lugar no meu peito Pra morar na ceira dona e pra dominar Esse cara é feio de paixão Vem comigo ao vivo Vai! Moçada apaixonada, obrigado pelo carinho Recado do Jô Pinheiro, Maranhão Achei! Siga Meu caminho você tem aonde ir Você tem outra cama onde dormir Não precisa ser atriz dessa maneira Rasgo Esse meu peito e jogo fora o coração Não vou ficar tentando essa explicação Pra quem tem outro e cometeu tanta veceira Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o teu costume De brincar com o meu coração Eu te daria um lugar no meu peito Pra morar na ceira dona e pra dominar Esse cara é feio de paixão Obrigado Pinheiro, Maranhão, obrigado Um louco do Nordeste Obrigado Paulo Senes O canal dos paredores Salva teu defeito e a minha virtude Eu morro de cada caso Você mude E meu não me sombra não coloca Eu vou ser perfeito sem nenhum redor Não mude o corte Que eu se cabe Você faz moda se seguir em poder Tá nas pulseiras e brinco pra quê? Você, mas agora essa joia é você Eu tenho medo de você Por onde medo de você E a outra pessoa nem me apaixonava Quem mundo quer até mundo é consciência É essencial manter a essência Mesmo o combate ou é difícil Não destrói o brilho do que é natural Você tem algo que só Deus me explica Quanto mais simples, mais bonita fica Como foi ontem que sei da manhã Eu nasci seu homem, vou morrer seu fã Morando em medo E a outra pessoa nem me apaixonava Um pouco do Nordeste O canal dos paredóis Novamente você me deixou Sem dizer nada Novamente eu fiquei sem saber O que devo fazer Tua ausência maltrata demais Minha vida é em tudo E o que eu quero no mundo é apenas Viver com vocês Mas você se foi Tem nada a mim e fez E me deixado assim Eu vivo a sofrer Volte logo Pois amanhã pode ser Muito tarde E a saudade que eu sinto Meu bem Também pode morrer Volte logo Pois amanhã pode ser E a saudade que eu sinto Meu bem Também pode morrer E a saudade que eu sinto 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto